Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na série Professor Responde aqui do canal em que hoje responderei a dúvida de Samuel Martins que escreveu perguntando se Jesus era mentiroso, lunático ou Deus e a resposta para essa pergunta é que nenhuma das três opções é historicamente correta essa pergunta é muitas vezes utilizada por alguns teólogos e já apareceu inclusive em famosos podcasts aqui do YouTube como um argumento apologético que afirma que se Jesus teria dito que era Deus ou ele estaria mentindo ou seria simplesmente um maluco ou então ele estava correto e era realmente Deus que é um trinema que foi especialmente popularizado por C.S. Lewis que foi um famoso teólogo leigo do século XX e também escritor da famosa obra As Crônicas de Narny em 1950 que inclusive recebeu adaptação para os cinemas a partir de 2005 mas esse trinema na verdade ele apresenta um falso problema porque existem outras opções além dessas três que também podem ser apresentadas como é o caso por exemplo de uma opção número 4 que é a conclusão adotada pela maior parte dos historiadores que entendem que o Jesus histórico jamais afirmou ser Deus porque como os evangelhos foram desenvolvidos tardiamente então apenas entre o final do século I e os inícios do século II e apenas o evangelho de João que apresenta de forma inequívoca a divindade de Jesus e ele foi o último evangelho a ser desenvolvido então já ali no século II cerca de quase 100 anos após a morte de Jesus isso significa que essa ideia de que Jesus seria Deus ela foi desenvolvida somente após a morte de Jesus e que é uma ideia que foi retroprojetada pelo escritor do evangelho de João aos tempos do próprio Jesus mas que não refletem ideias ou acontecimentos concretos do que o Jesus histórico realmente teria dito ou feito no passado então boa parte do conteúdo do evangelho de João são ficções literárias que foram desenvolvidas pelo evangelista projetando o pensamento teológico de sua própria época no passado com Jesus então como C.S. Lewis ele não era um historiador ou um pesquisador profissional a respeito da história do cristianismo antigo e também até mesmo da própria origem dos evangelhos mesmo ele sendo um excelente escritor nessa famosa obra das Crônicas de Nárnia ele ainda mantinha uma leitura bastante fundamentalista e ingênua a respeito dos evangelhos e por essa razão que ele popularizou esse trilema que é simplesmente um falso problema porque não pode ser apresentado apenas com essas três opções então em resumo o Jesus histórico ele não poderia ser dito que ele era um mentiroso ou lunático porque ele nunca afirmou ser Deus foram na verdade os primeiros cristãos somente após a morte de Jesus que inventaram que Jesus seria Deus e teria dito alguma coisa semelhante mas que é uma ideia anacrônica ao tempo da vida de Jesus com isto eu espero ter respondido essa interessante pergunta de Samuel Martins uma pergunta apologética e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas como vocês sabem vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários do vídeo aqui no Youtube para aqueles que apreciaram a mais este pequeno vídeo da série Professor Responde convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no Youtube eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores do canal através da plataforma do Apoias com isto eu vou ficando por aqui nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal e vamos lá Tchau, tchau.